Isso mesmo galera, hoje eu vim mostrar pra vocês a como baixar mod de imóveis pro Minecraft PE Bem fácil aqui e rápido, cara, vai ser muito fácil e rápido aqui, beleza? Eu garanto pra vocês que hoje, nesse vídeo aqui do Alex Playzinho, vocês vão sair bem informados Não, bem informados não, vocês vão conseguir baixar esse mod de imóveis que vocês tanto querem E colocar no seu Minecraft PE de uma maneira bem fácil, beleza? Então deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aí no meu canal e é isso, bora lá! Ó galera, tô aqui na minha Play Store, na minha Google Play, beleza? A gente vai vir aqui na lupinha de pesquisar e a gente vai tá pesquisando... Ah galera, não ligue aqui pra minha amba de pesquisar, né? Porque eu tava pesquisando umas paradinhas aí, beleza? Mas ok, a gente vai vir aqui pra pesquisar Addons for Minecraft, beleza? A gente coloca aqui Addons for Minecraft Acho que muita gente já conhece esse aplicativo aqui, eu até já baixei Acho que muita gente mesmo, porque tem mais de 10 milhões de downloads, cara Mano, olha o tanto de pessoa que baixou, né véi? E bem galera, a gente vai tá precisando dele mesmo pra poder tá fazendo esse vídeo, beleza? Por isso que eu tô falando que vai ser bem fácil, vai ser bem legal aí, ok? Bom, depois que vocês baixarem aí, vocês vão clicar no nome abrir, beleza? O meu aqui já tá abaixado E pronto, só esperar carregar aqui rapidão, rapidão, não demora muito não Depende da sua internet, né? E bom, aqui vai ter shaders, aqui vai ter Addons, vai ter muita coisa aqui Vai ter anúncio também, mas esses anúncios acho que não vão atrapalhar muita coisa não, tá? E galera, ó, depois disso vocês vão vir aqui na lupinha de pesquisar aqui em cima, ok? Calma, eu não tô achando a lupinha Ó, a minha lupinha tá aqui embaixo porque eu tô com a tela do celular virada pra gravar, né? Eu sou muito burro, cara, eu tinha esquecido Aí vocês vão vir aqui na lupinha, né? Como eu falei, vão procurar aqui pelo nome FURNITURE, beleza? Coloca FURNITURE e coloca aqui em pesquisar, galera Aqui aqui já vai aparecer vários mods Addons aqui de imóveis Tem vários pra vocês baixarem, beleza? Mas eu vou tá querendo baixar esse daqui, ó, galera Esse daqui é top Ó, como vocês podem ver, tem vários pra vocês baixarem Essa mesma técnica que eu vou mostrar aqui no FURNITURE Que é o que eu quero, beleza? É bem fácil, serve pra todas essas aí, ok? E ok, galera, a gente vai fazer o seguinte A gente vai ter que clicar aqui, ó, no... A gente vai ter que baixar aqui o BEVALPACK e o RESOURIPACK, beleza? Aqui, ó, já tá aqui, eu já selecionei Mas deixa eu voltar aqui pra não bugar nada Vou chegar aqui e vou clicar em MORI, beleza? Pra vir até lá Ah, não, não, não dei nada, cara A gente clica em BEVALPACK, beleza? Primeiro, beleza? Apareceu um anúnciozinho aqui É só vocês clicarem no X e fechar E beleza, já tá instalando aqui o BEVALPACK, tá? E também a gente vai precisar baixar o RESOURIPACK, ok? A gente clica no anúncio aqui e prontinho, beleza? Ok, já baixou aqui os dois Agora a gente clica aqui no BEVALPACK primeiro Instal, já vai pedir aqui pra abrir com o Minecraft, ok? Aqui, ó, galera, vai permitir aqui tudo certinho E, olha só, vai pedir pra gente permitir aqui pra abrir com o Minecraft Então vocês permitem aí, ok? É bem assim, é assim, muito fácil, né, véi? De tá instalando E olha que tem muita gente que reclama Mas depois dessas pessoas que reclamam Vão ver esse vídeo aqui e vão sair satisfeitas Tá, galera, bora esperar nosso Minecraft abrir aqui Pra vocês verem que vai funcionar, ok? Olha só, galera, já instalou aqui o BEVALPACK Agora a gente vai voltar aqui Porque agora a gente precisa instalar o RESOURI, né? Então faz a mesma coisa, clica aqui, permite Tudo certinho E prontinho, já vai abrir aqui o Minecraft de novo Fácil e rápido, né, galera? Muito rápido mesmo Muito fácil De tá instalando aqui dessa maneira, beleza? Óbvio que tem várias outras Mas essa aqui é a melhor aqui, galera A top A maneira mais top de tá instalando, beleza? Se vocês puderem ver que já instalou aqui O BEVALPACK e o RESOURI A gente vai vir aqui em jogar Agora Vai criar um novo mundo aqui, beleza? Vocês vão criar o mundo que vocês quiserem Então vão adicionar no mundo que vocês quiserem, ok? Eu vou colocar aqui no criativo Porque eu vou querer mostrar um pouquinho pra vocês Não tem dúvida de acabar Coloca aqui Mostrar coordenadas Se vocês quiserem E não se esqueçam de ativar isso daqui, ok? Eu acho que não precisa Mas vocês ativam mesmo assim, ok? Então a gente vem aqui no FURNITURI Textura E clica no nome Ativar Vem aqui no RESOURI Também no BEVALPACK E clica em ativar A mesma coisa, ok? Agora Só clicar aqui no nome Criar E esperar criar o mundo aqui, né, galera? Bem fácil Ó, se eu tô te ajudando Deixa o like nesse vídeo Pra o YouTube Recomendar para outras pessoas Que não sabem E as outras pessoas Aprenderem E recomendar para outras pessoas, né, véi? Será o que vai ser muito legal? Também se inscreve no meu canal Eu trago vídeo todos os dias Agora mesmo em mais Eu tô começando a trazer Dois vídeos todos os dias Demônica XP Tem tutorial Tem addon novo Tem tudo o que vocês quiserem É só comentar aí O que vocês querem Aí no canal Aí nos comentários Beleza? Ó, já carregou aqui Tudo certão Essa aqui é minha skinzinha Bonitinha E pronto, galera A gente vai vir aqui Nos três pontinhos A gente vai ver aqui, ó, galera Que já adicionou aqui, ó Os bebezinhos do Comeza Live Se liga só que legal Sim, galera Esse daqui Esse mod Por isso que ele é o melhor, galera Porque ele adiciona também Junto com os móveis O Comeza Live O mod do Comeza Live, galera É muito legal Calma que eu vou adicionar As nuvens do meu mundo Porque eu não gosto de jogar assim, não Meu mundo fica muito feio Deixa eu vir aqui, ó Ah, tá ativada já Ó, eu burrando E prontinho Adiciona aqui o Comeza Live também Como eu falei, tá, galera? E pronto, ó Vai adicionar aqui também O anelzinho E também aqui, ó Vai ter a parte boa Que é os móveis, ok? Tá aqui todos os móveis Que a gente vai utilizar Cara, só tem móvel legal, galera Tem móvel de tudo Que vocês quiserem Imaginarem aqui Pra vocês estarem jogando, tá? Tem como jogar no criativo E no sobrevivência Aí também, beleza? Olha só o anelzinho aqui, cara Pena que não tem uma moleque Pouco de em casamento Brincadeira Tem moleque sim, galera Tem as villager, tá ligado? Tem os villager E as villager Só que eles são diferentes, ok? Ó, tem um banquinho aqui De inglês, né, galera? Ó, já dá pra fazer um casamento aqui Temos um notebook, ok? Um fogão Um cone aqui, né, cara? De trânsito E um besta Pra poder botar os bebezinhos, galera Eita, calma Não é assim, não é assim, ó Adiciona o bebê lá dentro Tá vendo que legal? E aí, galera Vocês gostaram? Então é isso, né? Tem como fazer com todos os móveis aí Que vocês quiserem Do seu Minecraft, tá, galera? Tem vários outros móveis mesmo aí Pra vocês poderem estar É... Jogando, ok? Adicionando também Um novo minério Que é esse daqui, ó Fica só O minério é esse Não, acho que eu não vou ter encontrado Um minério aqui agora Mas o minério é esse daqui, galera O coisadinho Ó, o que ele dá pra gente aqui Presta 5 Sendo bigando Que legal, né, cara? Vai quebrar bem rápido Aqui mesmo, véi E também se vocês verem aqui No Funicraft Info, tá ligado? Aqui vai mostrar algumas opções, né? Mas eu acho que aqui tá bugado, ó Tá parecendo pra nós comprar Um Minecraft completo Não sei o que Mas ok, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado, tá? É... Foi esse aí Espero que eu tenha ajudado vocês Se inscrevam no canal E é isso Falou Deixa o like aí, hein? Fui 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 Fui